Esse programa é livre para todas as idades. Procões do estado e do município monitoram o preço da gasolina nos postos de Manaus. O programa de anistia fiscal negocia 45 milhões de reais de débitos tributários em pouco mais de um mês. No esporte, enxadrista amazonense será o único representante da região norte no campeonato brasileiro da categoria. E na entrevista de hoje, vamos conversar com a Miss Brasil Maíra Dias, que entrou no top 20 das mulheres mais bonitas do universo. É agora, no Jornal do Meio Dia. Boa tarde. A Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência entrega, na sexta-feira, em Itacoatiara, os cartões de gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal. A estimativa é que 100 pessoas recebam benefício e vai ser entregue na sede da PAI do município, na rua Afonso de Carvalho, a partir das 9 horas da manhã. Em pouco mais de um mês, o governo do Amazonas conseguiu negociar 45 milhões em débitos tributários, através do programa de anistia fiscal. Mais informações com o repórter Gabriel Abreu. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Até o momento, 133 contribuintes parcelaram as dívidas, que correspondem a 4 milhões e 300 mil reais. Segundo a Cefaz, em 37 dias de campanha, os contribuintes que fecharam o acordo à vista, com desconto de 95%, pagaram para o Estado aproximadamente 2 milhões de reais de IPVA e 5 milhões de reais de ICMS. Quem tiver interesse em liquidar a dívida à vista, deve acessar o site www.cefaz.am.gov.br. Já quem deseja parcelar, deve procurar a gerência de débitos na sede da Cefaz, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Gabriel Abreu, para o Jornal do Meio Dia. As crianças dos parques residenciais do Prozamin também estão tendo suas colônias de férias. Esta semana, atividades ocorreram no Cajual, bairro Santa Luzias, ou na sul da cidade. Leitura e diversão. É com essa proposta que as crianças e adolescentes do Prozamin Cajual participam de uma colônia de férias no bairro de Santa Luzia. A ideia é aproveitar esse fim das férias para aprender e se divertir. Esse período de férias é muito importante, que é o momento em que as crianças saem da escola e ficam em casa. Então, como nós temos várias crianças, tanto do parque Cajual quanto do Jefferson Pérez, do entorno, se faz necessário a gente ocupar essas crianças com algumas atividades voltadas para a questão da leitura, assistir filmes de modo que trabalhe, a questão ambiental. Vários setores que possam vir agregar conhecimento para essas crianças. A apresentação do Teatro de Fantoches é uma das atrações que vem animando a garotada. Os bonecos interagem com os participantes e levam a reflexão sobre temas polêmicos, como preconceito racial. É legal aprender sobre o racismo e também a lei. Um aprendizado para não desprezar nenhuma criança. Todos somos iguais. Corpo de Bombeiros convoca organizadores de blocos de Carnaval de Manaus para que cumpram as orientações dos órgãos de segurança durante as festas de rua. Ibrahim Ossami tem mais informações. Boa tarde, Ibrahim. Oi, André. Boa tarde para você. Boa tarde para quem acompanha agora o Jornal do Meio Dia. É isso mesmo. Você que está planejando fazer a sua festa ou bloco de rua neste Carnaval precisa de algumas autorizações de órgãos competentes, como o SMTU e também o Manaus Trans e ainda o Corpo de Bombeiros. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Major Cristiano Ferreira, que é diretor em exercício da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Major, boa tarde para você. Então, o que a pessoa tem que chegar aqui já com que tipo de documentos, que tipo de solicitações ela precisa para conseguir a sua autorização? Bom, o Corpo de Bombeiros é o órgão responsável pela segurança contra incêndio e pânico no estado do Amazonas. E para nós liberarmos os eventos, nós precisamos de alguns documentos para que a gente possa analisar as condições de segurança. A relação completa dos documentos você pode encontrar no blog dstcbman.wordpress.com. Alguns deles são um ofício, nos informando do horário de início, horário de término, responsável e etc., nesse blog há o modelo. ART de palco, se houver palco montado, também uma planta do local para que a gente possa analisar as condições de segurança, saídas de emergência, etc. Abaixo assinado dos moradores da vizinhança, a relação de bombeiros civis que estarão atuando neste evento também, entre outros documentos. Perfeito, Major. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que as informações também podem ser acessadas no blog dstcbman.wordpress.com e ainda pelo telefone 3305-7660. A diretoria de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros está aqui na rua Professor Hernani Simão, Antiga Rua Ipchuna, no número 1298, no bairro da Cachoeirinha. E a partir de amanhã, a Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como Avenida das Torres, vai contar com duas novas alças para retorno, para que os condutores possam fazer a manobra com segurança nos dois sentidos. Os acessos vão estar entre a Rua 11 e a Avenida Barão do Rio Branco, próximo ao conjunto residencial Boas Novas, na Zona Norte. Todo o trecho recebeu sinalização horizontal e vertical, e com a abertura das novas alças, foi necessário fechar os antigos cruzamentos, além de desativar semáforos. No próximo bloco, você vai conhecer o enxadrista amazonense, o único representante da região norte no Campeonato Brasileiro da Modalidade. E lembrando que o Jornal do Meio Dia está sendo transmitido pela Rádio Cultura do Amazonas, no prefixo 4.800 kHz, ondas tropicais. Nós voltamos já. Os PROCONs Municipal e Estadual estão nas ruas de Manaus para monitorar o preço da gasolina nos postos de combustíveis da cidade. A intenção é combater valores considerados abusivos. É, André, o preço da gasolina continua dando o que falar. Após o aumento de R$ 3,39 para R$ 4,39, o PROCON Manaus iniciou uma força-tarefa para intensificar a fiscalização no preço abusivo da gasolina. Sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador do PROCON Manaus, Rodrigo Guedes. Então, coordenador, entra dia, sai dia, o preço ou está lá em cima ou embaixo. Por que isso? Na verdade, isso é uma luta que tem que ser constante. A nossa fiscalização, a nossa atuação nessa questão tem que ser permanente, porque, de fato, os preços podem oscilar. O que nós não podemos permitir, nós não estamos permitindo de forma alguma, é qualquer tipo de preço abusivo ou aumento abusivo. Durante as fiscalizações, quantos postos foram notificados? De sexta-feira até hoje, inclusive a equipe está na rua, mais de 100 postos já. Mais de 100 postos. E vamos notificar todos também. A gente quer agir com muito rigor, vale a pena ressaltar que nós já denunciamos formalmente, representamos a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Amazonas, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pedindo a investigação sobre a prática de cartel. O cartel é uma prática criminosa que consiste, obviamente, na combinação de preços. No caso, qual que é a orientação para o consumidor que ia acabar encontrando aí? Porque, a caminho daqui, nós já verificamos que alguns postos diminuíram o preço, encontramos até R$ 3,65. Já pode ser também por obra da fiscalização. E qual que é a orientação para o consumidor que encontrar um preço abusivo? A orientação é que nos comuniquem. Qualquer verificação, qualquer constatação suspeita, pode nos comunicar através das nossas redes sociais. Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Manaus. Também o WhatsApp é 98842-3030. Ok, coordenador. Muito obrigada pelas informações. Thaís Magalhães para o Jornal do Meio Dia. E hoje temos vários destaques no esporte, né, Bia? Tudo bom? Boa tarde, André. Tudo jóia, boa tarde. E um dos destaques do esporte é o enxadrista amazonense Micael Ivanon, que estava na lista de reserva do Campeonato Brasileiro de Xadrez e conseguiu ganhar a vaga. Vai ser o único representante da região norte na competição que vai ocorrer em Natal, no Rio Grande do Norte, no mês que vem. Foi o pai de Micael que fez ele conhecer e gostar de xadrez aos 10 anos. E logo de saída, ainda como estudante, teve uma conquista inesperada. Tinha alguns projetos lá no colégio, no colégio estadual que eu estudava. E eles... aí teve um torneio na época lá, acho que foi o primeiro, foi um projeto que teve o Xadrez para Todos. E eu participei desse torneio, eu tinha muito pouco conhecimento de xadrez. E quando eu participei desse torneio, por incrível que pareça, eu consegui ser campeão desse torneio. A partir daí, resolveu se especializar. Lê um livro escrito pelo russo Gery Kasparov, o maior vencedor em competições internacionais de xadrez, e com isso, aprimorou técnicas e táticas. Ele também conta com a parceria do colega de escola Wesley Reis, que diz conhecer muito bem as jogadas de Micael. Mas confessa que vencê-lo é uma tarefa bem difícil. Eu até coloco ele como entre os melhores jogadores do Norte. Quando jogar com ele, eu sempre preparo alguma coisa, mas a maioria das vezes eu sempre ganho. É um adversário muito duro. Eu creio eu que o Amazonas e como o Norte estão sendo bem representados. Micael usa um programa de computador que armazena mais de 15 milhões de jogadas. Nele é possível entender e descobrir técnicas de vários campeões mundiais. E vai ser uma ferramenta importante para a disputa do Campeonato Brasileiro de Xadrez deste ano, que vai ocorrer no Rio Grande do Norte, a partir do dia 29 deste mês até o dia 7 de setembro. E se vencer, além de melhorar o currículo, vai ter muita história para contar aos seus alunos no Colégio Militar. Espero poder trazer um resultado muito bom para a região Norte, que eu sou o único representante, né? Mas o sonho é chegar em uma final, pelo menos. O sonho é chegar em uma final, com certeza. Estou lá para isso, né? Boa sorte aí para o Micael. Já estão abertas as inscrições para a sexta corrida e caminhada da Mulher Amazônica, que vai ocorrer no dia 10 de março para seis categorias, inclusive para os profissionais de imprensa. A prova é promovida pelo Instituto Talento Amazônico e vai ter sete quilômetros de percurso, com saída do estacionamento da Secretaria Estadual de Fazenda Cefaz. As inscrições podem ser feitas no site ticketagora.com.br até o dia 6 de março, no valor de R$ 60 a R$ 65,00, além de doação de um quilo de leite, que vai ser distribuído a várias instituições filantrópicas. E seis duplas de futebol do Amazonas vão para o Circuito Nacional, que começa no mês que vem em Goiânia. Duas são do Master, três do profissional masculino e uma do profissional feminino. Entre os atletas, tem um casal que já vem aprimorando as técnicas para se dar bem no circuito. Este ano, Davi Perrone vai fazer dupla com o Sergipano Ovelha. Já Samanta vai jogar com Pâmela no Circuito Nacional de Futebolê, marcado para 22 a 24 de fevereiro, em Goiânia. Enquanto não começam os treinos com os parceiros, o casal vai treinando junto e aprimorando a técnica. Estou me dedicando bastante desde novembro, justamente para esse campeonato agora que vai ter em fevereiro, que vai ser em Goiânia, a primeira etapa do brasileiro. Então, pegado mesmo para a temporada forçada nesse sol aqui de Manaus, que é escaldante, com o professor Chico Nelson. Vamos com quatro, cinco duplas, vamos com três principais, duas Master e uma feminina. A preparação está total e vamos trazer o melhor resultado aqui para o Amazonas. O circuito deste ano está definido, por enquanto, em quatro etapas. No ano passado, nenhuma dupla amazonense se destacou. Davi e Samanta querem mudar essa escrita e pensam nas vitórias. E a tendência é, esse ano a gente arrastar pelo menos umas três, que tem quatro, vamos ver se a gente arraja três. Arrastar não, mais duas está bom e chegar no pole nas quatro, pelo menos, que a gente tem condições disso. Tem que fazer bastante repetição, aquele treinamento mesmo, cansativo, repetitivo, para você poder, na hora que você for jogar, você não errar, você fazer o movimento certo. O Esporte Cultura fica por aqui. Colabore com a gente mandando as suas sugestões de matéria para o endereço jornalismo arroba tvcultura.am.gov.br A gente se encontra amanhã. Até lá. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Bia. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. E a cidade amanheceu com um clima ameno, né? Choveu um pouquinho logo cedo. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira e os próximos dias de acordo com o IMET. A quarta-feira é de tempo encoberto anublado com pancadas de chuva. A mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. Na quinta e na sexta a previsão é de tempo encoberto anublado com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 22 e 30 graus nos dois dias. No próximo bloco a Miss Brasil Mayra Dias vai falar sobre a experiência de participar do Miss Universo e a rotina de uma das 20 mulheres mais lindas do planeta. A gente volta já. E a gente volta a falar de colônia de férias. 20 crianças tendo a experiência de entrar num parque de diversão pela primeira vez. Pois é. Nossa equipe acompanhou essa divertida aventura em mais uma colônia de férias nos parques residenciais Prozamin. As crianças chegam ao parque pela primeira vez. Elas são moradoras do Prozamin do bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. Aline e Iris nunca viveram uma experiência assim. Tudo é novo para elas. A alegria é vista em cada brincadeira. Montanha russa. O sonho de andar no carrossel. E o desafio de conduzir os carros bate-bate. Foi muita alegria. Eu gostei também. Aliás, porque eu nunca vi num parque assim. A emoção deles é igual esse movimento aqui, olha, no barco pirata. Muitos estão pela primeira vez sentindo esse frio na barriga. O passeio faz parte da colônia de férias da Secretaria de Estado da Região Metropolitana de Manaus. Este grupo faz parte da equipe das atividades recreativas. Em cada olhar, a satisfação em proporcionar a realização de um sonho. Isso para a nossa equipe social, não só social, mas como todo para a ZAMI, é de grande satisfação e prazer mesmo poder proporcionar através de parceiros essas atividades. E depois de 61 anos, uma amazonense volta a representar o Brasil no Miss Universo. Mayra Dias, de 26 anos, natural de Itacoatiara, formada em jornalismo, com pós-graduação em mídias digitais, está entre as 20 mulheres mais lindas do mundo. Vamos saber um pouco sobre essa experiência. Tudo bom, Lili? Tudo bom, Andréia. É um prazer enorme estar aqui. Pois é, é um prazer grande também trazê-la aqui na TV Cultura. Todos felizes aqui com a sua participação no Miss Universo. Representou o Amazonas e o Brasil muito bem. Agora, conta pra gente como é que é essa experiência de estar lá, de representar um país, um estado, lá no Miss Universo. Com certeza, é uma responsabilidade muito grande, uma experiência incrível poder representar todos os brasileiros, em especial os amazonenses que já esperavam por isso há muito tempo e eu consegui trazer a faixa e a coroa pra cá, pro nosso estado e representar assim todos da melhor forma possível. Porque eu dei o melhor de mim no Miss Universo e ter ficado entre as 20 finalistas pra mim foi assim um orgulho muito grande. E a gente tem as imagens aí de você desfilando, né, da sua apresentação. Como é que é essa emoção de estar entre essas 20 mulheres mais lindas do mundo? Nossa, é uma emoção muito grande porque a gente passa por muitas coisas pra chegar até ali. São vários dias, são várias atividades, vários eventos e chegar assim no top 20 é uma emoção muito grande mesmo porque não é fácil, são muitas meninas que se preparam pra chegar até ali e ser classificada de 94 e ter ficado no top 20 pra mim é um orgulho muito grande. Agora é um preparo incrível, né, pra que vocês cheguem lá da melhor forma possível pra representar cada país, né? Como é que é essa preparação de estar lá pra chegar lá? Sim, então, na verdade já comecei a minha preparação desde quando eu fui participar do Miss Amazonas, então envolve oratória, envolve aula de inglês, além de a preparação do estético, psicológico principalmente, porque você passa ali, são 20 dias em um outro lugar, um país diferente, uma cultura diferente, então assim, você tem que estar bem psicologicamente pra você conseguir enfrentar todos os dias ali. E falar em cultura diferente, país diferente, tem também as Missas que são diferentes de outros países, né? Como é que foi essa relação com as outras Missas? Parece ter também uma polêmica com a Miss dos Estados Unidos, como é que foi isso pra você lá? Olha, eu tive uma relação muito boa com todas as meninas, eu sempre procurei conversar com cada uma porque além do concurso ali o que fica realmente é a amizade e a gente mantém esse contato até hoje, a gente tem o grupo do WhatsApp, a gente conversa ali, tenta conversar sempre durante o dia pra manter realmente essa amizade porque a gente viveu assim uma experiência que cada uma fez parte da vida da outra, é um momento especial pra todo mundo. Teve mais afinidades com algumas delas, assim? Qual que você teve mais afinidades? Olha, eu tive com várias, na verdade, assim, era dividida em grupos, então o meu grupo era eu, Brasil, Portugal, Equador e Angola. Então, assim, eu tive uma afinidade muito grande com as meninas, né? E fora também que eu conversava muito com a Colômbia, muito com a Filipinas, que ganhou, né? Que é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, tive amizade com várias meninas. Eu queria até aproveitar também e falar sobre o resultado. O que você achou do resultado do Miss Universo? Olha, foi um resultado muito positivo porque realmente a Catriona é uma pessoa maravilhosa, ela se preparou muito pra chegar até ali, ela estava preparada, ela foi incrível na noite final e realmente o concurso, assim, teve um resultado muito bom. Agora, o seu traje típico encantou o mundo, né? Sim. Ele foi criado por Elesson Maia, que é de Parintins, não é verdade? E também teve aspiração em culturas de tribos indígenas que levou o boi a um bar e o carnaval foi uma mistura, né? Sim, sim, foi uma mistura. Na verdade, assim, aqui no nosso estado nós temos grandes artistas tanto em Manaus quanto em Parintins e nos outros municípios também. Então, a gente fez aí uma escolha, né? Vários artistas fizeram desenhos de fantasias e eu junto com a minha equipe e com a equipe da Be Emotion a gente fez a escolha ali do traje típico que se adequava no momento certo ali na Tailândia e foi surpreendente, né? Tá aí, tá passando agora aí. Né? Lindo. O que que te encantou mais quando você vestiu esse traje e representou o país aí com esse vestimento? Eu acho que é a questão da representatividade, a questão da estar vestindo ali, de estar vestindo a minha cultura e de poder mostrar isso pro mundo todo. E a reação do público também? Deu pra perceber os olhares, o que que as pessoas acharam na hora ali? Sim, você sabe que quando eu entrei, eu vim, já vim diferente porque eu não fui só desfilando, eu vim fazendo alguns movimentos e quando eu cheguei ali na frente que eu abri as asas do beija-flor, a galera foi ao delírio e nossa, aquilo ali assim me deixou super aliviada e com um sentimento de alegria muito grande. Isso deu pra mostrar bem o que que é o país, o que que é o Amazonas, né? Porque a fantasia mostrou bastante isso, o que que é a nossa cultura aqui, né? Com certeza. O que que fala mais alto. Com certeza. E os comentários aí, qual foi entre as meninas, entre as missas? Então, várias meninas chegaram comigo me parabenizando, assim, falando que o meu traje típico ia ganhar, que ia ficar entre os finalistas, porque, assim, algumas horas antes eles falaram que iam ficar com os cinco trajes finalistas na noite final, então, assim, o meu traje ficou com eles até depois do concurso. Então, assim, foi um dos finalistas, mas teve o traje de Laos que foi o vencedor. E pros jurados, deu pra saber o que que eles levaram principalmente em consideração quando eles elegeram o seu traje como o melhor traje típico? Não, a gente não fica sabendo, não. A gente apenas fica sabendo que o traje é o finalista, assim, é um dos finalistas. Agora, você tem uma agenda cheia, com certeza, tem projetos pro futuro, o que que a Miss Brasil agora pensa em fazer depois que, né, passar um ano, que entregar a coroa pra alguém também, como é que vai ser depois de um ano? O que que você pretende fazer? Olha, com certeza, é uma agenda muito corrida, em março, na verdade. Agora, em fevereiro, a gente tem o Miss Amazonas, eu passo a faixa pra próxima Miss Amazonas, em março já tem o Miss Brasil, então, assim, tá pertinho, tá chegando a hora de passar a faixa, a gente já fica, assim, com o coração apertado, não querendo passar, né? Mas, depois que passar toda essa correria aí, eu já tô pensando, tem alguns projetos em mente, que já vou começar a executar, além também de propostas que eu tô analisando com muito carinho. Dá pra seguir a carreira de modelo, de atriz? O que que vem atualmente sobre isso? Olha, eu sempre quis ser Miss, modelo e atriz, nunca passou, assim, pela minha cabeça, né? E ser jornalista, né? Sim, então, pretendo também atuar na minha área de jornalismo, mais modelo e atriz, não. Agora, até março, o que que você vai fazer ainda dentro da sua agenda, né? Os compromissos são grandes, né? São intensos. São, na verdade, eu tirei férias agora, já tô retornando pra São Paulo, e aí eu tenho, a gente tem gravações por lá, começa o confinamento do Miss Brasil. Tá passando imagens, né? Você sabe que eu ainda nem assisti o Miss Universo. É, eu assisti, achei muito legal, e ficava torcendo cadê a Miss Brasil, cadê a Miss Amazonas, porque a gente que é daqui, a gente fala, cadê a Miss Amazonas, né? Cadê a Miss Brasil. Mas a sua representação foi muito boa lá, você se saiu super bem, ficou todo mundo muito feliz aqui. Ah, eu também, eu fico muito feliz de saber que as pessoas se sentiram representadas, que as pessoas ficaram orgulhosas da minha apresentação, e assim, isso é muito bom e muito gratificante também saber. E pra Itacoatiara também, porque você é Itacoatiara, né? E os familiares que estão por lá ainda devem ter ficado todos orgulhosos, né? Sim, na verdade, eu tenho uma ligação muito forte com a minha cultura, com as minhas raízes. Já voltou lá depois disso? Itacoatiara não. Dá um pulinho depois, né? Sim. Agora, a gente queria saber também, por exemplo, pras pessoas, pras meninas que pensam em ser Miss, quem tá realmente interessado nessa carreira, qual seria o conselho, a orientação, né? Eu acho que é ir atrás, né? Você tem, se você quer realmente pra ser uma Miss, você tem que amar. Porque muitas pessoas, muitas meninas acham que ser Miss é só glamour e não é. Muito pelo contrário, você tem que lutar muito pra conseguir o que você quer. Eu passei sete anos participando de alguns concursos e lutando pra conseguir chegar ao Miss Amazonas, ganhar o Miss Amazonas nesse ano que passou em 2018 e ganhar o Miss Brasil. Então, assim, eu me preparei bastante, eu estudei, eu me formei, porque Miss é muito, vai muito além de beleza. Da beleza, né? Então, assim, você tem que estudar bastante, você tem que se dedicar, você tem que ser muito profissional mesmo e não desistir, porque não, você vai ter, vai pegar vários, mas assim, você não pode desistir no primeiro não que você pega, você tem que ir, se você quer realmente, você tem que ir buscar e lutar até o fim. E parabéns, porque você conseguiu, né? Obrigada pela tua entrevista, a gente vai terminar o Jornal do Meio Dia agora, mas pra você que está assistindo o programa ainda, a gente vai ter uma live aqui com a Mayra Dias e você que é internauta pode participar, fazendo perguntas e curtir um pouco mais aqui da nossa Miss Brasil. O Jornal do Meio Dia fica por aqui, a gente volta amanhã. Tchau. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto